Rivaldo de times aí ó, ABDA presente Vai dar bom Rivaldo de time aí ó Primeira pelota saindo enchida aí já Tchau 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 Amém. 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 Camarote. Aqui. Sumiu um parafuso da onde? Caralho. Beleza. Arame também. Valeu. 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 Vâxismo. Ó tá. Obrigado. Pedi pro meu irmão trazer a bolsinha da câmera, por favor. Tô aqui em cima aqui, ó. Não, olha, vou trazer a bolsinha porque tá com o cartão de memória aí dentro. Valeu, obrigado. Olha aí, vai sair o primeiro pequeno lá já, ó. Não sei se consegue pegar ele no zoom aí, ó. Olha lá. Tá com o cartão de memória. Não, só pra deixar a guarda aí que eu vou precisar daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai encher, com certeza. Tá onde? Tá aí. Pular pra baixo? Não. 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 Ah, não. Não. Ah, não. 11 Gabriel 3 Não abriu ainda não? Não abriu ainda não? Pra a gente pegar o P Inacidinho e vai abrir todo Vou botar o bicho ainda Obrigado. Obrigado. Consegui tirar foto? Gravar? Viu como que tá abrindo o bico ainda? Obrigado. Não, não tá acima não, cara. Tô no quê? Tô no quê? Tô no quê? Tô no quê? É a Valeu... Pule teu proibido cast klau... Fui. Volta. Gotta trabalhar cada tempo da mecanidade, Gabriel tá fazendo uma pergunta cacada... Obrigado. Show de revoada aí, ó. Tandercat, liberdade. Revoada de time. Vale o balãozinho. Tandercat. Obrigado. 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 Que moleque animal, cara. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL